Boa tarde pessoal, estou aqui com a Mayara que postou em nosso grupo no Facebook o pedido de resgate desse cãozinho. Ele brigou, né? Foi, brigou porque tem uma cachorra aqui na rua que está no cio, então ficam vários cachorros em cima. Então eu acho que ele tentou cair pra cima da cachorra, acabaram brigando e fez esse corte no nariz. Aí a gente conseguiu estancar com pó de café, que estava sangrando muito, como a gente gravou no vídeo, mas agora está bem melhor, graças a Deus. A gente tem até umas manchinhas que ele estava aqui aguardando o resgate no chão. É um cachorrinho super dócil, infelizmente brigou com os outros na rua. Vamos levá-lo imediatamente para o consultório veterinário para que seja tomada as providências. Obrigada, Marília, que agradeço. Pessoal, compartilhem os nossos vídeos e contribuam com o nosso trabalho. Obrigada, viu?